Então receba aqui no nosso palco, com muito carinho e uma sala de palmas, o grupo Yankyukoku Matsumi Naito! A CIDADE NO BRASIL 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 E-tai-lâng-lá Dormen com o amor de Deus Reis-te-tá-lâng-lâng E-tai-lâng-lá Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ae, bebê! Em nome do grupo, e o que o outro, e o que o outro, agradecemos a todos pela presença, espero que tenham gostado. Toma, obrigada! Ae, bebê! Ae, bebê! Não esqueço! Ae! Cowar que seu amor! Não esqueço, só quê a ser? Se você não chegue em paz! Não esqueçam que tenha Kalmências e simb kleinem. mamada, mamada, ficam filmadas, scare grđ iş 2. Amém. 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 Muito bom para participar e dar uma palma com o Papai Julião. Muito obrigada pela participação. Ficou tão bonito o público dançando junto com o Katshashi, que a gente ficou até emocionado lá atrás. Ficou muito bom, lindo demais. Pessoal participando, a gente veio, a casa realmente muito cheia. Que bom que vocês estão participando aqui com a gente.